Muitos ônibus foram apreendidos após as invasões registradas em Brasília no último domingo. Ônibus esses que retornavam da capital federal e acabaram sendo apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal também em São Paulo. Um balanço foi divulgado recentemente com os números e você acompanha agora. Aconteceu antes que esses ônibus tivessem chegado aqui de volta a São Paulo. No total, 55 ônibus de diferentes estados foram apreendidos em diferentes partes do país e os envolvidos foram encaminhados à PF. A Polícia Rodoviária também confirmou que foi desmontada a mobilização que tentava fechar o acesso à refinaria Revap, que fica na região de São José dos Campos, no interior do estado aqui de São Paulo. Segundo informações da polícia, o objetivo dos participantes deste ato era fechar os acessos e impedir a entrada e saída de veículos que transportam combustíveis. Esse grupo, inclusive, tinha instalado barracas e banheiros químicos, mas eles saíram após negociação com os policiais.